Olá, seguindo então aqui a nossa videoaula de hoje, vamos estar estudando um padrão aqui de cestina na pentatônica de Lá menor, ok? Pentatônica de Lá menor Padrãozinho em cestina, usando palhetadas alternadas, mas vamos estar iniciando com o off Então vamos palhetar aqui na casa 7, na corda Lá Palhetei, sem abafar, faço o pull off Agora já venho na corda de cima Seguido depois do pull off, já abafa, fica melhor 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ok? Passou para a corda Ré, o mesmo padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Na corda Sol 1, 2, 3, 4, 5 Na corda Si A corda Si pode ser com esse dedo ou pode ser com esse, ok? Se for com o dedinho 1, 2, 3, 4, 5, 6 E na última Ah, esse modelo da corda Si é melhor com o dedinho, tá? Esse modelo aqui de baixo, que sim, pode ser com os dois 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6 Beleza? Vou fazer o padrãozinho agora inteiro, um pouquinho devagar Mas tocando ele sequencial Ok? E aí você pode buscar um pouquinho mais de aceleração De baixo Ok? Trabalhar individual, cada shape E aí pode-se usar o metrônomo, né? Para ir testando aí o avanço aí na questão da velocidade Ok? Vamos lá Beleza? Então essa é a nossa aula de hoje Caprichar bastante aí no treino E devagar Procurando aí, de repente, colocar o metrônomo Para você ir medindo A evolução aí na questão da velocidade Ok? Um abraço Bom treino Faça seu vídeo E me mande de volta Ok? Um abraço E aí E aí E aí E aí